Olá pessoal, pegamos início aos vídeos sobre função exponencial, falamos um pouco do básico e nas aulas online, nas correções, falamos um pouco mais do avançado. Uma função exponencial, gente, não tem muito segredo, o segredo mesmo é para você resolver os problemas, mas a função exponencial em si é fácil, uma função exponencial é do tipo a elevado a x, onde o a pertence aos reais, aos reais positivos, não pode ser negativo e também não pode ser zero. Então, para ser uma função exponencial, a base tem que ser positiva e não pode ser zero, porque zero não tem graça, zero elevado a qualquer coisa é zero, então não tem graça quando é zero. E também quando é um, também não tem graça, tá gente? E também o a tem que ser diferente de um, porque um elevado a qualquer coisa é um também. Então, isso é uma função exponencial. É dois elevado a x, raiz de três elevado a x, pi elevado a x, qualquer coisa que tenha o x como expoente e que a base não seja negativa, tá? Outra coisa, quando que uma função é crescente ou decrescente? Se o a for maior que 1, qualquer número maior que 1, a sua função será crescente, tá? Crescente. E se o a for menor que 1 e maior que zero, porque não pode ser negativo, né? Se o a for entre zero e 1, ela será decrescente. Tá, gente? Simples assim. Então, essas são as características da função exponencial. Vamos resolver um exemplo? Vamos resolver um exemplo. Vou colocar na descrição do vídeo o exemplo. Uma amostra de 4 kg, uma substância radioativa, se desintegra a razão de 0,25% ao ano. Letra A. Qual é a equação que expressa a massa m dessa amostra em quilograma em função do tempo? Gente, cadê? Cadê meu apagado? Tá aqui, fechei. Letra A. Então, a letra A é o seguinte. Para você calcular isso aqui, você precisa ter um pouquinho de conhecimento de porcentagem, tá? Veja, se ela desintegra a razão de 0,25% por ano, né? Ou seja, ela vai se desintegrando, se diminuindo, digamos assim. Por exemplo, se ela tem 100 gramas, na verdade é quilogramas, né? Então, vamos colocar gramas, só para você entender como é exemplo. Se ela tem 100 gramas, em um ano, ela terá, ela terá, é só você calcular, 0,25% e diminuir. Ou ainda, que é o jeito mais fácil. Quanto que é 100 menos 0,25? Ah, por exemplo, essa é fácil. 99,75%. Acertou, né? Então, o que você faz? Você, de vez que calcular 0,25, você calcula 99,75%. E como que você faz isso? De todos os exercícios de porcentagem, você vai fazer isso, tá? Como que você faz isso? Você pega esse 99,75%, transforma para o número decimal, você já sabe fazer isso. É só jogar duas casas para cá, vírgula, 0,9975. E o que que você faz? Pega esse valor, tá? Veja. Pega esse valor e multiplica pela quantidade que ela tem. Então, inicialmente, inicialmente, tinha 4 kg. Então, se você pegar, multiplicar 4 vezes 0,9975, vai dar... Deixa eu aqui fazer de cabeça aqui. Vai dar um valor, tá? Deixa eu colocar o valor aqui para vocês. Vou mostrar o calculador aqui, gente, para não ficar aqui só na conversa, ó. 4 vezes 0,9975 vai dar 3,99. 3,99 kg. Ou seja, em um ano, né, ela tinha 4 kg, vai para 3,99 kg. Mas, e aí, gente, vai passar mais um ano, não vai? Vai passar mais um ano. Né? Isso aqui é um ano. Em dois anos, ela vai diminuir 0,25% disso. Aqui é 3,99 vezes... Diminuindo isso, é só você multiplicar por isso. E vai dar um outro valor. Mas, repare que isso aqui... Não, isso aqui, desculpa. Isso aqui é 4 vezes 0,9975. Ó, tudo isso aqui é isso aqui. Vezes 0,9975. Gente, isso aqui, ó, não é 0,9975 ao quadrado? E aí, você chega à conclusão que em N anos é 4 vezes 0,9975 elevado a N, né? Em dois anos, ó, elevado a 2. Em um ano, elevado a 1. Então, em N anos, é elevado a N. E, gente, assim, ó, parece ser um pouquinho complicado agora, mas você vai perceber que os exercícios não são iguais. Tipo, ele te dá uma porcentagem de redução, você faz essa continha, transforma para decimal, e essa porcentagem você vai elevar a N, que é a quantidade de tempo. Ou a T, né, se preferir, né? Vamos colocar aqui, ó, T de tempo, T anos. Tá, então, qual que é a pergunta do exercício? Pergunta é... Qual é a equação? Então, a equação é... Qual é a equação que expressa a massa M? M, em função do tempo, é igual a 4 vezes 0,9975 elevado a T. Tá? Simples assim. Ah, senhor, mas isso aqui é uma função exponencial? Sim, ó, eu tenho uma base e eu tenho uma potência. Ah, senhor, e o 4? Pode ter? Pode ter. Pode ter alguém multiplicando na frente, pode ter somando, tá? Não tem problema nenhum. O mais importante é ter uma base e um expoente com a letra lá em cima. Beleza? Daí a letra B, ele fala, como eu estou indo em uma calculadora científica, calcule a massa dessa amostra daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos. Então, letra B, daqui a 30 anos, é só você calcular N de 30, é igual a 4 vezes 0,9975 elevado a 30. Então, N de 30 é igual a 4 vezes, agora eu tenho que calcular isso aqui, ó, elevado a 30, né? Então, vamos lá, pegando a calculadora científica. Aqui, gente, é calculadora científica mesmo, não tem como fazer na mão isso aqui, tá? É suicídio fazer na mão isso aqui. Vamos lá, elevado, cadê? Aqui, elevado a 30, igual. Vai dar um número enorme assim desse mal, vai dar um número, eu não vou nem colocar aqui, vai dar um número enorme, né? Vai dar aqui um, o número que está ali, 0,9276 e assim por diante, tá? Então, agora pega esse valor, vezes 4, vai dar 3, aproximadamente, 3,71 quilogramas. Veja que em 30 anos, né, não vai acontecer quase nada, né? Então, vai perder, em 30 anos vai perder aí, 290 gramas. Ok, gente? Então, fica esse exemplo aí. Bons estudos e até a próxima aula.